Eu estava assistindo a uma pregação do pastor Marcos Davi na nossa igreja, Pimogi, onde o pastor Marcos estava ministrando sobre o mistério e o ministério de intercessão e ele fez uma ligação que eu achei de uma sacada muito maravilhosa. Ele fez uma ligação com o filme Matrix, naquela cena em que o Neil vai conhecer o oráculo para saber o que o oráculo tem para dizer sobre o futuro dele, já que o Neil é o escolhido, o Matrix 1. E aí ele vê um menino brincando com uma colher e aí de repente, quando ele olha, a colher está se dobrando, está se encurvando. E o Neil pergunta para esse menino, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que isso é possível, uma colher se dobrar? E o menino dá uma resposta meio misteriosa, ele diz assim, se você reparar bem, não é a colher que se dobra, mas é você que está se dobrando. E o pastor Marcos Davi fez uma ligação muito interessante, teve uma sacada muito interessante que ele diz que é exatamente isso que acontece no ministério e no mistério da intercessão. Que nós podemos imaginar ou pensar que interceder esse mistério, esse ministério da intercessão não é fazer com que Deus se mova ou se curve a nosso favor, mas na verdade nós é que estamos nos dobrando ou se curvando à vontade de Deus. Uma vez eu li que Deus está mais disposto a nos ouvir do que nós de falar com Ele. E se nós olhamos para Jesus como nosso maior exemplo, e deve ser assim, você vê e você percebe que o ministério de Jesus foi profundamente marcado por muita intercessão, muita oração. E Tiago 4, versículo 8 diz que se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. E eu gosto daquela imagem que acontece entre o filho pródigo e o pai. O filho pródigo, Ele anda em direção ao pai, mas você percebe que o pai, Ele corre em direção ao filho. E sempre que Deus se aproxima, onde Deus está, onde há a presença de Deus, é um lugar de paz, é um lugar de perdão, é um lugar de abraço, é um lugar de reconciliação, é um lugar de amor, é um lugar de cuidado, é um lugar de uma presença sobrenatural, é um lugar de transformação. Então, nesse mistério e nesse ministério de intercessão, o principal beneficiado é o intercessor.